Estamos então aqui no monumento fantástico com a vista para Xang Mai, eu vou tentar ler o nome corretamente do local, Wat Plathai Doisotep, eu acho que é assim, o meu tailandês não é do melhor, mas a pronúncia é capaz de não ser bem esta, mas Wat Plathai Doisotep. Vou-vos mostrar, olhem para aí, olhem aqui. Nós não vamos ter muito tempo por aqui, vamos ter no máximo 10, 15 minutos, porque desde Xang Mai até aqui, quando subimos a montanha, vimos muito clienciamento, e só agora é que soubemos porquê, vem aí a filha do rei, ok? Não sei, não sei se vai ser possível nós estarmos cá quando ela chegar, não acredito muito, mas já se vê. Música Música A CIDADE NO BRASIL Olá a todos, mais um dia neste país fantástico, é sem dúvida um dia diferente, é um dia especial, viemos até ao parque onde estão os elefantes que foram resgatados e que hoje em dia já tem elefantes bebês que já aqui nasceram e que são criados aqui, mas não só elefantes, têm vários animais que nós vamos poder filmar hoje durante o dia e nós viemos cá para passar o dia com eles, já vos vou mostrando algumas imagens, até já! Música Música Estou amada, estou amada! Música 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 Música